Depois do almoço, pegamos estrada e fomos rumo à Cidade de União. Nossa primeira parada é na Casa do Artesão. Bom, e nós acabamos de entrar aqui na Casa do Artesão e vamos ter a oportunidade de conversar com o secretário de Cultura aqui do município da Cidade de União, que é o seu François, que vai compartilhar com a gente um pouco sobre como o projeto foi criado, o Arte que Une, qual é a intenção do projeto, o objetivo dele. É um prazer receber o François aqui no programa Descubra o Nordeste. E aí, François, qual é o objetivo do projeto? Há quanto tempo ele já existe aqui na Cidade de União? Esse projeto é intitulado pela Secretaria de Desenvolvimento Municipal e pela Secretaria de Cultura. A gente anda junto. O desenvolvimento ajuda, fomenta, treina os artesões, traz eles para cá. E aqui o turista, quando chega, vem aqui para fazer as compras e deixar o dinheiro na cidade. Esse projeto já tem muitos anos já sendo desenvolvido com os artesões da cidade. Hoje nós temos 38 artesões cadastrados na cidade que fazem diversas artes aqui na cidade. Desde o couro, desde o artesão de cerâmica, desde o artesão de palha. Então a gente tem toda uma parte simbólica que é evidente que dá um recurso para as pessoas. Que gera também uma economia para o município. Então as pessoas aqui têm seu espaço desenvolvido, local para as pessoas trazerem o que produzem para vender na nossa cidade. E ela é dividida por alas, que muito provavelmente deva ter elementos que devam ser encontrados aqui na região da Cidade União e até mesmo no estado do Piauí. Eu vi ali inclusive o Coco Babassu. Você pode explicar um pouco sobre a questão do material e se esses artesãos que são cadastrados, eles são divididos por bairros aqui da cidade? Como é que acontece isso? Nós temos artesões daqui da cidade e artesões da zona rural. Então essa região aqui são feitas de palhas, palhas de carnaúba, que são da região de Novo Nilo. A região de Novo Nilo tem esses artesões que fazem essas belas bolsas, cestos para colocar pães, bonecas e outras coisas mais. Daqui nós temos também da região de Davicaldas, que são as redes de palhas também, de carnaúba também. E também temos os artesões da cidade, que fazem essas bolsas que já foram também feitas, treinadas aqui na cidade, capacitadas. E outros mais. E temos peças também, cerâmica também, da cidade. E temos aqui as peças da nossa Fátima Campos, que é um artesã e que é um artista plástico da nossa cidade, que é videnciada em todo o Brasil e no Piauí, com pais nés e tudo. Olha aqui as peças dela. São peças da Fátima Campos, né? Essas aqui são as peças criadas por ela, né? Então ela é uma artista que já conseguiu ganhar uma projeção nacional, não é isso? Fátima Campos, conhecida. Olha aqui os detalhes da peça, da artesã Fátima Campos. Então essa mesa aqui toda, então, é dedicada aos produtos que são desenvolvidos por essa artesã, né? Isso. Você vê, são xícaras, são jarros, são adores. E ela tem também diversas outras peças, peças grandes. Ela faz painéis em grandes locais, né? Então, assim, uma cerâmica muito bela que ela desenvolve. Olha só, vejam só. Há uma artista que saiu, nasceu aqui na cidade, é isso? Não, cidade. Ela é uma artista aqui da cidade de União e acabou ganhando uma projeção nacional. E tem uma outra curiosidade. Quando eu entrei na casa do artesão, eu percebi que tem um nome referente, né? Que é Maria de Lourdes Costa Santos. Maria de Lourdes Costa Santos, no caso, a casa recebe o nome em homenagem a ela. Foi uma grande artesã do passado da nossa cidade, né? Uma artista e foi colocada em homenagem a ela, essa casa. O importante é frisar que o prefeito da nossa cidade, ele tem um olhar muito singular para a questão do artista, né? Essa questão da história e a questão da geração de renda. Então, ele tem uma preocupação muito grande com isso e deixar esse ambiente, quanto mais pitoresco, quanto mais agradável para as pessoas que chegam aqui do turismo e vêm visitar as nossas cachoeiras, vêm visitar o nosso Parque Beira-Rio, vêm visitar a nossa barragem e outros pontos que nós temos na cidade para chegar aqui e encontrar algo para levar de lembrança para a sua terra natal ou para todo o estado que veio aqui na cidade conhecer. Ou seja, então, a gente consegue perceber que há uma preocupação com a questão de preservar a identidade cultural e histórica da cidade e do município de União. Então, inclusive, François, pode fazer o convite aos teresinenses, né? Afinal de contas, a gente é a capital, a cidade é próxima à capital, né? Está um pouco mais de 60 quilômetros. Então, o teresinense que tem a oportunidade de vir até a cidade de União para prestigiar todo esse artesanato e essas artes desenvolvidas aqui, podem vir, François, para fazer esse convite aí aos teresinenses. Convidar não só aos teresinenses, que eu sei que o seu programa é visto no YouTube, em todos os portais, não só aos teresinenses, mas todas as pessoas que vão assistir para vir à União, conhecer o nosso turismo, a barragem, as cachoeiras na época do inverno, são cachoeiras belíssimas da Formosa e outros locais que aqui temos. O Parque Beira Rio, né? Temos também aqui as margens do Rio Parnaíba, uma praia maravilhosa, né? Que nós temos aqui na nossa cidade. E outros locais aqui de diversas culturas e tal. O Davi Caldas, que é a região que tem esses artesões também. Novo Nilo, outra cidade também, que estamos preparando lá um local para também ficar para os artistas lá, reformando um casarão lá antigo. O prefeito adquiriu agora um casarão muito antigo para ser o museu da cidade e também a biblioteca da cidade. Esse museu, ele está previsto para sair... Já esse ano foi licitado a reforma, então no próximo ano será inaugurado esse museu, com toda a história do nosso município, com todas as culturas que aqui tem. E aqui nós temos também a questão cultural. Temos o Coral dos Vaqueiros, a grande festa. Aqui é comemorado o Dia Nacional do Vaqueiro, tá certo? Que tem referência nacional. É comemorado na cidade de União e no estado do Piauí. Então você que é turista, venha conhecer nossa cidade, conhecer nossa marragem. Traga seu jet ski para você passear na barragem da cidade. Temos também a Beira Rio, lugares maravilhosos e curtir a nossa gastronomia. Nós temos aqui a Galinha Caipira, temos aqui também a Arenga. Olha só, gente, tão ansioso já estou. Aqui, então, a gente consegue constatar e perceber as inúmeras possibilidades de turismo e lazer que a cidade de União oferece a todos nós. Então vem aqui, você vai aproveitar um pouco da gastronomia, vai aproveitar um pouco do rio, afinal de contas é banhado pelo rio Parnaíba, aproveitar da culinária regional e ainda assim aproveitar para levar um pouco do que eles desenvolvem para casa como recordação. É um prazer receber o François aqui, mas não acabou por aqui, não. A gente vai ainda aproveitar um pouco essa tarde aqui na cidade de União e vamos compartilhar aqui com vocês no Descubra o Nordeste. Bom, enquanto passeávamos aqui na cidade, né, a gente teve a oportunidade de conhecer o historiador Danilo Reis. Ele vai nos acompanhar aqui durante a nossa visita na cidade de União. E nós paramos aqui nesse lugar estrategicamente, que é um casarão que logo mais ele vai acabar se tornando o primeiro museu aqui do município de União. Assim como o François compartilhou com a gente, com o secretário de Cultura, é um prazer receber o Danilo aqui. O Danilo vai compartilhar para a gente um pouco sobre a história desse patrimônio, né? Exatamente, é um casarão centenário, erigido aí no início dos anos 20, por um comerciante bastante representativo da cidade, que era o Ariber Correia, um importante comerciante daqui da nossa região. E ele construiu esse imóvel, que na época distoou totalmente do conceito que se tinha de casarinho da cidade, né, por conta da imponência, da modernidade. Com algumas décadas depois, ele vendeu para uma outra família, né, um também comerciante, o Dócio Machado Melo, uma importante liderança política, que ficou sob o domínio, né, do imóvel até recentemente, onde foi adquirido pela prefeitura para instalar o primeiro museu da cidade. Então, logo, logo a gente vai ter esse importante patrimônio histórico arquitetônico como um local de visitação pública. E vamos acompanhar a gente, né, nessa trip aqui, que vai ser uma tarde de muitas aventuras aqui na cidade de União. Chegamos aqui em mais um atrativo aqui da cidade de União, e a gente fala diretamente da Praça Getúlio Vargas. Essa praça aqui, ela carrega uma forte simbologia aqui para o município de União, e o que o Danilo vai compartilhar um pouco com a gente sobre algumas curiosidades dessa praça, que, afinal de contas, né, a gente sabe que todos os lugares que nós visitamos sempre tem aquela praça pública para chamar de sua, né. Inclusive, em conversa com o Danilo há pouco tempo atrás, ele havia compartilhado que há muitos anos atrás essa praça aqui, ela era um ponto de encontro dos jovens, dos jovens casais, que vinham marcar encontro, né, para namorar, conversar. Então, além disso, vai falar um pouco da história dessa praça aqui para a gente. Nós estamos na praça principal da cidade, de fato, a primeira praça erigida em União, né, que é a Praça Getúlio Vargas, construída em 1939, em homenagem ao então presidente da República. Então, ela tem uma simbologia ideológica, urbanística muito grande, mas principalmente sociocultural, porque a praça, ela se transformou no primeiro equipamento de cultura de União, numa época que ainda não existiam equipamentos culturais, né. Então, foi erguido um coreto e esse coreto, ele é bastante significativo. Inclusive, nós estamos aqui conversando diretamente do centro do coreto, né. Coreto que era uma herança colonial portuguesa, né, que foi herdado às praças. E a gente pode prestar atenção que a simetria da praça, ela é interessante. Ela tem dois círculos no centro, um maior e outro menor. E antigamente, nas décadas aí de 50, 60, 70, os jovens vinham para a praça para sociabilizar e tinham um costume bastante pitoresco, né. Os homens, os rapazes, rodopiavam num círculo de fora, num sentido horário, e as moças, num círculo menor, num sentido contrário. É muito parecido, inclusive, com o passo de dança, né, das festas juninas, inclusive. Exatamente. E aí, nesse rodopio, né, como eles denominavam, havia umas trocas de olhares. Ali começava a surgir os primeiros flertes e os casais que se formavam vinham conversar ou aqui no coreto, subiam para o coreto, ou iam aqui para o lado para comerciar um esporte clube, que era um clube tradicional, né, que sempre tinha evento. Então, é uma praça de uma simbologia muito grande que vai além da questão realmente urbanística, né, ideológica. E a praça, ela se chama Getúlio Vargas, mas ela é apelidada, né, carinhosamente como a praça... Praça do Fenelon. Do Fenelon, né. E atrás, nós temos o grupo escolar Fenelon Castelo Branco, que foi inaugurado, por coincidência, no mesmo período da praça. Então, criou-se essa associação, Praça do Fenelon, porque os alunos, eles ainda hoje... É um dos colégios mais antigos da cidade? É um dos colégios mais antigos da cidade. Na verdade, é o mais antigo, né? É o mais antigo, até a própria arquitetura dele é diferenciada, né. Então, nós estamos aqui no local ainda que se preserva bastante a memória, porque nós temos aqui do outro lado uma casa também, que é centenária, que pertenceu a um prefeito chamado Augusto Daniel, que era de origem francesa, e instalou a primeira indústria na cidade, em 1912. Temos o grupo escolar, temos o comercial esporte clube aqui do lado, e hoje já não funciona mais. Nos dias de hoje, ou atualmente, assim, ela é um ponto de encontro das pessoas que vivem aqui, ou fica apenas para uma memória afetiva? Infelizmente, atualmente, ela é mais um ponto de passagem. As pessoas passam pela praça, mas poucos usufruem da praça, né? Embora hoje ela esteja bem cuidada, arborizada, jardinada, se a gente for comparar com alguns anos atrás, hoje ela é mais frequentada, né? Mas ela não tem mais, infelizmente, a mesma função social que ela tinha lá quando ela foi. Então, hoje em dia, ela representa, digamos assim, um símbolo mesmo de memória e de história para a cidade. Mas não pode deixar, né, de ser ainda assim um atrativo, que afinal de contas, história é importante para a sociedade, né? E faz os indivíduos criarem essa relação entre passado e presente, de vir até aqui, conhecer um pouco de perto. E além disso, né, escutando um pouco da história compartilhada, a gente cria uma relação diferente com esse espaço. Então, a partir daqui, o programa, acho que as pessoas que assistirem e ouvirem falar, vão vir para cá com uma experiência diferente, né? Exatamente. Sem falar que o próprio Coreto, ele antigamente servia para a banda de música da Prefeitura se apresentar. Então, às quintas-feiras e aos domingos, depois da missa noturna, a banda vinha para cá, tocava até tarde da noite e os casais, os jovens, vinham usufruir a praça. Olha só, interessante. Então, tem muita história para contar. Então, se vir à Cidade de União, venham sim conhecer a Praça Getúlio Vargas, que é importante para você conhecer um pouco da memória regional e aproveitar também para fotografar, tá? Porque é um local muito bonito, muito, muito belo. E aí você pode aproveitar, fazer aqueles cliques e aí para compartilhar nas suas redes sociais. E vamos seguir com o nosso roteiro, né, Danilo? Via União é se deslumbrar com a linda igreja matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Inclusive, vale levar em consideração que a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios é um dos mais belos atrativos turísticos do município. União oferece várias possibilidades para os visitantes, desde uma ideia arquitetônica e histórica, quanto em aspectos naturais. A beira-rio, então, nem se fala. Aqui a gente consegue se contemplar com a vista do rio que banha a cidade, o incrível Rio Parnaíba. Olha só, e nós chegamos aqui agora no cais do Parnaíba, que também é uma opção de lazer aqui na cidade de União. E assim que nós chegamos, a gente já consegue constatar a diversidade de bares e de restaurantes presentes aqui nessa região. As pessoas que vivem aqui costumam vir para cá para aproveitar o rio também, para um banho, né? Afinal de contas, a União também é uma cidade bem quente, tal qual Teresina, né? E o nosso estado inteiro, o estado do Piauí. Então as pessoas aproveitam essa região aqui para um banho, para aproveitar, para curtir um pouquinho. Mas esse local aqui também tem um pouco de história, não é, Daniel? Tem sim. É o local onde basicamente a cidade nasceu, né? As margens do Rio Parnaíba através de uma fazenda de gado vacum chamada Fazenda do Estanhado. Então é a partir do rio e do seu porto que a cidade vai crescer. E como você falou, além da questão histórica, o Rio Parnaíba em União é um sustentáculo econômico para milhares de famílias que se utilizam aí da pesca, do próprio transporte regular de passageiros entre as duas margens, já que na margem esquerda é o município de Caxias. Então se tem bastante... Ah, então logo mais eu atravesso, estou no estado do Maranhão. No estado do Maranhão, município de Caxias. Mas é a ponte aí entre Piauí e Maranhão, né? Exato. E como essas comunidades para além margem, eles têm muita relação com a União por conta da proximidade. Então o Rio Parnaíba é uma opção de lazer. Nesse período que a gente chama de BR-Obró, um período de muita quintura, onde o nível da água baixa bastante, se formam verdadeiras praias fluviais onde as pessoas, os residentes... Nós chamamos de prainha doce, né? Exato. Os residentes, os visitantes vêm aqui para tomar um banho e apreciar o pôr do sol, que é muito bonito também aqui. Pôr do sol, não é isso? E olha só, de fato, aqui deve ser um local incrível para banhar, porque a gente sabe que o nosso tempo não está para brincadeira. Fica o convite para os piauienses para virem até a cidade de União, conhecer um pouco do que a cidade tem para oferecer, para aproveitar, desfrutar desse cenário que é incrível e convidar aí os piauienses, né, Daniel? Isso. Convidar aí a todo mundo que estiver assistindo para vir visitar aqui a cidade. Serão todos bem recebidos. E usufruir um pouco do que a cidade de União e como o município como um todo tem a oferecer de potencialidade turística. Olha só, em nome do programa do Descubro Nordeste, a gente agradece aqui a participação do Daniel, né, porque ele nos levou em vários pontos estratégicos para conhecer um pouco mais ali da história da cidade, né, e da relação que ela tem com os habitantes que vivem aqui. A gente agradece e vou também voltar em uma próxima oportunidade só para curtir a cidade de União. Seja bem-vindo novamente. E aí E aí E aí